Estamos aqui dentro do Submarino Está aqui no Parque Lavillée Olha que legal É de papel? Está na minha mão É muito apertadinho aqui dentro Submarino Argonaut O nome desse Submarino Que foi desativado em 1982 Muito apertado Aqui olha a mão de guia Olha aí minha gata aí O negócio que é filho da pra caramba gente A gente vai ver Al passar mire por outra ventana abierta En el piso Puede ver la minúscula cocina Donde el cocinero hace milagros para 40 comensales A gente vai ver 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 Aqui tem a minha mão de guia A gente vai ver Aqui é o dormitório Olha as bombas Aqui as bombas Aqui as bombas Olha É nóis aí não visitindo Olha a travessa mostra aqui Foi nóis aqui na visita desse Submarino Que é Argonaut Submarino nuclear Tem aqui em Paris no Parque Lavillée É um verdadeiro Submarino que foi tirado de De atividade em 1982 Depois de 24 anos de uso Um abraço aí galera Fique com Deus Tchau